500 motivos para acelerar! Supermáquinas, pilotos destemidos! E o Brasil tá na pista com Hélio Castro Neves, Tony Canaan, Matheus Leist. E vem muito emoção pra você, amigo da Boa! Só grandes campeões podem sonhar com essa vitória épica. Neste domingo, a uma da tarde. Ao vivo, 500 milhas de Indianápolis. E o Brasil tá na pista com Hélio Castro Neves.